Hoje à tarde, também lá em Cascavel, várias regiões da cidade ficaram assim, ó, alagadas. De acordo com os moradores, as galerias não deram conta de tanta água e transbordaram para as ruas. Motoristas tiveram que buscar rotas alternativas. De acordo com o CIMEPAR, os ventos passaram de 44 km por hora. O volume de chuva acumulado foi de 12 milímetros. Como será que ficam os próximos dias aqui pelo nosso estado, hein? Vamos conferir na previsão do tempo.